Vem cá, me conta o negócio, cá entre nós, como é que anda esse portfólio aí, hein? Cheio de dúvidas na hora de montar ou de dar aquela repaginada, aquele up? Então se liga nessa dica que você vai curtir! Oi, eu sou o Rafael Zigue, é diretor executivo de criação da DPZIT. Eu tô aqui pra dar umas dicas de portfólio a pedido do pessoal do Reclame. Cara, eu acho que o mais importante de um portfólio hoje é a gente conseguir ter uma visão na prática do trabalho que você vai poder oferecer pra agência. Uma dica que eu sempre dou pras pessoas, assim, que tão começando principalmente, é mais do que fazer exercícios fictícios ligados a uma marca, é criar, às vezes, um projeto pessoal. Sabe, você criar, por exemplo, um perfil do Instagram é uma coisa super importante pra você ter um exercício completo de criatividade, né? Desde a estratégia que você vai ter pra criar esse perfil, com quem que você vai se conectar, pra que público você vai falar, né? Você pensa no todo, assim. Até o exercício de como eu faço conteúdos diários no Stories, ou como que eu faço uma cobertura de evento, ou quais os posts que eu vou fazer, editorias que eu vou manter ligadas a essa ideia. Então, eu acho que o perfil no Instagram é muito legal. Eu acho que outra coisa que é bacana é quando você faz a sua página do portfólio, você mantém esse diálogo com quem tá do outro lado. Então, ter bom humor, adoro portfólios com GIFs, por exemplo, coisas bem práticas. E coisas que você conte a ideia pra pessoa que tá no outro lado de uma maneira bem humorada, né? Mesmo que seja um job sério, qual que foi o teu olhar, o desafio que você teve pra resolver aquilo, por que que foi desafiador resolver aquele briefing ou não. Então, conversa um pouco com quem tá do outro lado. Eu acho que já passou um pouco uma época de que o mais importante para um perfil de um redator, por exemplo, era ter só os títulos incríveis. A gente quer entender como você tem potencial pra gerar conversas com as pessoas. E eu acho que essa primeira conversa com quem tá olhando o seu portfólio já é uma maneira de exercitar isso e a gente identificar se você tem esse potencial pra manter conversa com marcas também. Então, eu acho que é por aí as dicas que eu tenho em torno disso.